Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, nosso muito boa noite, rogando a Deus a espiritualidade maior, aos espíritos bons que nos abençoem, que nos envolvam nas vibrações de paz, notadamente a espiritualidade, os bons espíritos responsáveis por essa veneranda e tão abençoada instituição, que eles próprios possam nos envolver, nos bafejar das vibrações mais salutares possíveis, a fim de que todos nós, incluindo o próprio expositor, possamos entrar em sintonia, mergulhar nos ensinos e nas lições da abençoada e consoladora doutrina dos espíritos, que está reservada para a noite de hoje. Lord Bacon, o famoso pensador, costumava dizer uma frase que ficou algo célebre na tradição cultural, especialmente da história da sua filosofia. Ele dizia que uma religião superficial, uma religião simples, no sentido de não profunda, uma religião imatura, uma mentalidade, algo tosca, do ponto de vista religioso, conduz o pensamento do homem ao ateísmo, à negação, ao ceticismo, mas uma mentalidade, mesmo uma mentalidade não religiosa, disse ele, mesmo que seja uma filosofia ou um pensamento cultural, mas que seja profundo, ainda que com bases científicas, com raízes científicas, leva, mais cedo ou mais tarde, inevitável e irremediavelmente, o pensamento do homem à verdadeira espiritualidade. Esse pensamento de Bacon, no entanto, não foi totalmente concretizado na sua época. Não podemos dizer que na época em que ele viveu, ele encontrou um paradigma, um conjunto de ideias, que pudesse lhe proporcionar uma lucidez, uma compreensão profunda das verdades espirituais, a ponto de ele transcender as superstições da sua época, os dogmas religiosos, as explicações religiosas imaturas, infantis, e ao mesmo tempo pudesse dialogar com o pensamento acadêmico, o pensamento cultural, o pensamento científico, o racionalismo da sua época, em igualdade de condições, porque à sua época, me parece, não havia um conjunto de ideias assim tão lúcidas que pudesse proporcionar à mente humana, especialmente aos grandes pensadores, aqueles intelectuais que tinham uma mente exigente, que tinham um pensamento que não se satisfazia de uma maneira assim convencional, com qualquer explicação supersticiosa e religiosa, e que diante do quadro religioso apresentado, inevitavelmente se divorciava da religião e abraçava a ciência cética sem necessariamente um pensamento sagrado, não podemos dizer que Lord Bacon, na sua época, conseguiu visualizar essa ideia sua sintetizada nessa frase sendo concretizada. A verdade é que o pensamento dele também ilustra uma coisa muito importante, uma verdade cultural uma verdade que você não precisa nem ser espiritualista para aceitar. A história da humanidade é a história das religiões. A tradição cultural de todos os povos esteve imbricada, esteve associada às ideias religiosas que sempre permeavam a cultura e às tradições de todos os povos. Não encontramos uma cultura, e eu digo aqui no sentido coletivo, com caráter aqui coletivo, uma cultura totalmente ateia, materialista ou cética. Mesmo o comunismo soviético de Stalin, que pretendeu, na chamada cortina de ferro, reprimir as instituições religiosas e estabelecer, e estabelecer ou pretender estabelecer uma sociedade essencialmente materialista dentro do materialismo histórico, social, nós já hoje percebemos com os autores da época que escrevem sobre o assunto, que no meio da cortina de ferro floresciam movimentos religiosos, instituições religiosas, agrupamentos ainda que em silêncio e discreto religiosos, e fenômenos espirituais espantosos. Quem tiver dúvida, é só ler o notável livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. A verdade é que em todas as épocas da humanidade, o homem sempre revelou essa característica que o faz dele, como diz um grande pensador, o único animal religioso. O único animal que pensa na transcendência, que se conecta com a dimensão transcendente da vida, com a dimensão luminosa. A palavra luminosa vem de uma expressão do teólogo alemão Rudolf Otto, que escreveu um livro sobre o Númen, a dimensão sagrada que existe em toda criatura, e que Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, vai se apropriar desse termo para explicar o luminoso do ponto de vista subjetivo psicológico na sua notável teoria da psicologia analítica. A verdade é que o que eu quero dizer em palavras mais simples é que a religião é um tema central e universal da humanidade. A ponto de hoje, qualquer historiador lúcido, qualquer pensador coerente, mesmo que ateu, não pode fechar os olhos para estudar os fenômenos religiosos, porque se assim o fizer, está de alguma forma se limitando e empobrecendo a compreensão a respeito da própria história humana. Qualquer um, e eu posso citar aqui um dos muito conhecidos aqui no Brasil, por exemplo, o historiador conhecido popularmente, Leandro Karnal, que é ateu, e defende justamente esse tipo de afirmação que eu acabo de fazer. Porque parece que a história do ser humano está associada às tradições religiosas. O ordenamento jurídico de boa parte das nações, as culturas e os folclores, as tradições populares, mesmo que você não crê em algo espiritual, você não dá para não crer na existência do divino impactando a cultura. Ainda que você entenda isso apenas como um conceito cultural que influenciou, influencia e afeta o ser humano. É curioso notar como essa ideia religiosa está presente mesmo em culturas não institucionais. Ou melhor dizendo, em épocas antes da chamada cultura civilizatória. Porque alguém pode dizer que a ideia religiosa é fruto de uma formatação institucional que foi catequizando, que foi de alguma forma transmitindo essa tradição ao longo dos povos. E na época em que não havia civilização, nas épocas primitivas, onde os desenhos e as escritas nas furnas, nas cavernas e mais tarde nas palafitas, rupestres, demonstravam crenças espirituais muito semelhantes às nossas, verdades espirituais com roupagens infantis, mágicas, animistas, mas cuja essência e cuja compreensão era a mesma, que se repete ao longo dos tempos, a religião é um grande arquétipo. A religiosidade humana é um grande arquétipo. Aliás, um tema tão central que hoje, com a neuroanatomia funcional e com as experiências de investigação nessa área da neurologia, os grandes estudiosos estão percebendo áreas específicas do funcionamento neurobiológico cerebral associadas à experiência religiosa, associadas à vivência religiosa. A verdade é que, ao longo das eras, a busca pelo entendimento espiritual mais palpável sempre foi uma ganância, uma ambição da criatura humana. Havia sempre uma intuição de que há algo além, de que há algo além da matéria, de que nós não somos o corpo, que há algum tipo de vida após a morte, mas em cada cultura, em cada tradição, isso tinha sempre uma ideia muito distorcida, muito pálida, a compreensão não era exata, não era palpável, não se tinha uma noção direito, daí a grande maioria das pessoas não se preocupavam de maneira profunda, filosófica com aquilo e se não se preocupavam de maneira profunda com aquilo, aquilo não era uma ideia ou um conjunto de ideias que afetava a vida das pessoas a ponto das pessoas se modificarem, porque aquilo que nos ocupa no pensamento em termos filosóficos acaba afetando a nossa vida quando a gente se envolve legitimamente. Aquelas ideias sobre a vida espiritual, sobre a espiritualidade sempre foram vagas ao longo de todas as culturas do passado. Sempre houve uma ideia muito vaga sobre as verdades espirituais e sempre houve a ambição de alguns seres humanos de entender mais profundamente essas questões teológicas e teleológicas, que são questões a respeito da finalidade da vida, da existência, do que é que acontece com a morte, qual o sentido da morte, qual o significado da morte. Dizem os autores de filosofia que a filosofia surgiu nas primeiras épocas, os primeiros tratados de filosofia eram obras e escritos, poemas e textos sobre a morte. Porque a morte parece ser o ponto de interrogação ao longo das épocas mais intrigante e para entender a vida é necessário entender o sentido da morte. Foi assim que Gilgamesh na Babilônia, uma das primeiras obras da humanidade, foi assim que a poesia de Safo e foi assim uma série de tradições filosóficas que se tentou entender o que é que acontece na morte, qual o sentido existencial da morte. O falecimento orgânico. Gabriel Garcia Marx, o famoso Prêmio Nobel de Literatura, tem uma frase para mim excepcional. Ele costuma dizer que alguém não pertence a um lugar especificamente do mundo senão quando enterrou ali uma pessoa que ama. Porque aquilo marca profundamente a pessoa depois que a pessoa vivencia a morte de um ser querido em um local que ficou. Tal é a nossa angústia e as nossas interrogações que nos intrigam em torno da vida e também em torno da morte. portanto essa busca de uma religião lúcida de um pensamento coerente sempre esteve na preocupação das grandes mentes dos grandes intelectos e daquelas pessoas interessadas em entender as realidades da vida portanto mais sensíveis. A verdade é que a grande maioria da população não se ocupando com isso nós acabamos por produzir ao longo dos tempos um dos erros mais conhecidos mais crassos mais repetitivos da experiência religiosa que é o erro do culto exterior da liturgia exterior do ritual exterior da ideia de que eu frequento uma instituição religiosa ou vivencio uma minha prática religiosa através de uma experiência apenas material e social onde eu cumpro um dever sem necessariamente envolvimento interior com aquilo. é assim que ao longo dos séculos a gente sempre viveu essa experiência e por isso a gente ainda traz dentro de nós vícios milenares de reproduzir as mesmas coisas. Não é à toa que ainda a gente está muito apegado a alguns rituais nós ainda nos abraçamos muito com rituais com liturgia não é que a liturgia não seja importante toda reunião humana por exemplo reunião social tem que ter uma certa liturgia por exemplo o horário de começar o horário de acabar isso é uma liturgia toda reunião toda experiência social que é a parte da religião no sentido de prática humana precisa de um certo formato de um enquadre horário organização mobilização o problema é quando eu me escravizo a isso e eu passo a achar que o homem foi feito para o sábado e não sábado foi feito para o homem que é o que Jesus quis dizer quando eu passo a me aprisionar e achar que é o orar diante de uma estátua ou ritual exterior de se ajoelhar sem que a alma esteja de joelhos nada contra ficar de joelhos a pessoa acredita fervorosamente se identifica com aquilo se emociona eleva o pensamento com esse ritual muito bom mas quando o coração está envolvido naquilo e o que aconteceu ao longo dos anos ao longo dos milênios foi esse erro de trocar o exterior o interior pelo exterior isso que fizemos e aí a gente encontrou ao longo da tradição religiosa uma mistura uma amálgama de grandes verdades espirituais misturada em grandes erros em preconceitos com a justificativa religiosa em tolerância ali sob o pretexto de que era algo sagrado em cima de dogmas verdades misturadas com mentiras em função da mentalidade dos seres humanos mas o que a gente pode resgatar aqui da tradição religiosa que é importante e que é universal vamos tentar fazer um exercício e retirar aquilo que é único dessa experiência os estudiosos da religião dizem que há quatro fundamentos quatro elementos básicos de toda a tradição religiosa que você pode buscar aí em qualquer cultura e sempre você vai encontrar esses quatro elementos universais o primeiro deles é o elemento básico de toda a doutrina religiosa que é a ideia de um princípio criador ainda que no politeísmo hajam vários agentes divinos sempre há uma origem de tudo do universo e sempre há um princípio criador no monoteísmo mas claro ainda fica que há uma divindade um deus seja lá o nome que a gente der que formatou a origem do universo que elaborou a origem das coisas esse é um princípio universal mesmo no pensamento budista que é considerado uma doutrina não teísta mas que nas suas bases nas suas origens acreditavam no princípio criador o próprio buda o Siddhartha Gautama e alguns estudiosos hoje do budismo também questionam essa ideia da doutrina budista ser uma doutrina sem deus necessariamente ser um elemento divino alguns defendem que não se ocupa com porque é inacessível mas não significa dizer que não concebe a sua existência a verdade que é um elemento universal o segundo elemento é um elemento de algo metafísico algo em nós que sobrevive ao corpo isso é a matéria algo que é além da matéria toda tradição religiosa fala que existe algo para além da matéria do corpo da experiência carnal sinteticamente chamado de imortalidade da alma ou seja algum tipo de continuidade seja nas teologias tradicionais no sono profundo no julgamento simbólico ou julgamento teológico seja na viagem pelos estiges com a moeda na boca para pagar o barqueiro da barca de caronte na tradição grega seja na mumificação cadavérica dos egípcios na espera de que o morto volte ao próprio corpo físico que está ali mumificado para continuar sua experiência e assim por diante em todas as tradições há esse elemento o terceiro elemento é o elemento que diz respeito a um código de conduta toda tradição religiosa ainda que divirja entre elas toda tradição religiosa tem um código de conduta um conjunto de comportamentos um repertório de comportamento que sugere ao fiel ao religioso ao discípulo seguir aquilo como recomendação essencial para a criatura encontrar plenitude encontrar bem aventurança encontrar paz toda tradição religiosa sustenta a ideia de um código de conduta há alguns códigos de conduta bem específicos você tem que comer alguma coisa você tem que se alimentar dessa forma você tem que se vestir de tal forma você tem que se relacionar de tal forma você tem que falar dessa ou daquela forma que são códigos mais moralistas alguns mais rígidos mas todos têm a ideia de que existe um repertório ético um repertório ético ideal que a criatura deve seguir diante da espiritualidade e o último o quarto diz respeito a uma ideia de compensações após a passagem terrena compensações de méritos e deméritos onde a própria criatura enfrentará o resultado da sua vida no mundo terreno a ideia de uma justiça divina a qual a alma deve enfrentar de alguma sorte como vai enfrentar as doutrinas aí divergem como é que vai ser esse enfrentamento como é que vai ser esse rigor algumas doutrinas reencarnacionistas com retorno outras com julgamento e assim por dia de todas elas tem aspectos parciais da verdade aspectos importantes da verdade porque a verdade não é patrimônio exclusivo de ninguém mas da própria humanidade a revelação por Deus quando o professor Rivaio Allan Kardec publica em 18 de abril de 1857 o livro dos espíritos na galeria d'Orléans no palácio royal na grande baleia de Paris na livraria d'Anti aquela livraria que teve a oportunidade de publicar Honoré de Balzac Alexander de Mar Vitor Hugo e aparece nas suas primeiras prateleiras porque o proprietário da livraria era amigo do professor Allan Kardec Allan Kardec pseudônimo que ele utilizou trocando pelo nome conhecido de cientista de pesquisador de educador francês aliás muito conhecido porque havia publicado uma série de obras de gramática dos verbos irregulares da língua francesa ao programa de Sorbonne que ele elaborou de uma tese científica da sociedade de Arras a qual ele recebeu um doutorado pela educação até a tradução dos livros de Fenelon para o alemão o professor Rivaio adota um pseudônimo de Allan Kardec pseudônimo curioso porque foi o espírito que havia dito a ele isso que ele teria se chamado em uma encarnação antiga remota Allan Kardec numa comunidade druida e a partir daí ele adota esse pseudônimo para assinar as obras porque reconhecia não lhe pertencer a verdade é que a véspera daquele dia 17 de abril de 1857 ele quase não conseguiu conciliar o sono a ansiedade uma ansiedade natural da expectativa do trabalho ser publicado depois de uma longa peregrinação no exame das grandes questões que inquietam a humanidade examinando aqueles fenômenos que chamaram a atenção do mundo ele publica o livro dos espíritos que às 11 horas da manhã os primeiros exemplares chegam na livraria d'anti que foram mandados para Saint-Germain d'Eauley 500 quilômetros aproximadamente de oeste de Paris e chega as primeiras carroças com os livros impressos que eram colocados na prateleira e foi sucesso de vendas na sua primeira edição para mais tarde ser reelaborado a partir da terceira edição quando de aproximadamente 500 e poucas perguntas foi para 1019 questões a verdade é que aquela obra inaugura uma era nova para a humanidade um paradigma novo uma mentalidade ainda não totalmente valorizada não conhecida como conversava com um amigo nosso da área de filosofia é provável que futuramente os escritos de Allan Kardec façam parte das grandes propostas da filosofia porque ele toca nos grandes pontos de Sócrates, Platão Descartes Immanuel Kant e o próprio Lord Bacon que eu citei Allan Kardec em um livro dos espíritos divide a obra em quatro partes fundamentais a primeira parte do livro dos espíritos é Deus e as causas primárias os elementos gerais do universo o princípio criador um dos elementos básicos universais de toda tradição religiosa a segunda parte do livro dos espíritos se chama o mundo espiritual ou o mundo espírita o mundo espírita não é não é a fofoca do meio espírita não não é caras revista caras do meio espírita não o mundo espírita quando Kardec escrevia era sinônimo de mundo espiritual não é o mundo dos espíritas é o mundo dos espíritos segunda parte o mundo espírita ou mundo espiritual que fala sobre a metafísica humana a imortalidade da alma e as relações com esse mundo espiritual portanto o segundo princípio universal de todas as tradições religiosas ali examinado a imortalidade da alma a terceira parte do livro dos espíritos se chama das leis morais onde Allan Kardec recebe dos espíritos os elementos básicos que compõem o código de ética cósmica o código de ética que regula a lei divina a lei natural a lei de Deus as leis espirituais que estão agindo dentro de nós e ali ele coloca um código ético que mais tarde vai desdobrar em uma outra obra a respeito dos ensinamentos de Jesus para estabelecer aquilo que é a ética espírita a moral espírita e os elementos básicos de todas as religiões em termos morais quais são os elementos básicos morais de toda religião aperfeiçoamento do sujeito fraternidade solidariedade amor ao próximo elevação do pensamento a Deus prece oração etc são elementos básicos de qualquer experiência religiosa e a última parte do livro dos espíritos se chama das esperanças e consolações onde Allan Kardec vai estudar os elementos básicos da teologia a respeito das compensações penas e gozos terrenos penas e gozos futuros onde vai examinar aquilo que nos aguarda a partir do tipo de vida que a gente viveu o estilo de vida que a gente se permitiu aqui nesse mundo encontrando após a morte mais tarde ele vai pegar dessas quatro partes e desdobrar em uma outra obra que compõe o pentateuco kardequiano da primeira parte Deus e as causas primárias surge a gênese o trabalho maduro de fôlego último inclusive a respeito da origem do universo e da criação do ponto de vista espiritual a segunda parte do mundo espiritual gera-se o livro dos médiums que é o método sistemático para a conexão e para o relacionamento com os espíritos tanto é que ele coloca o subtítulo guia prático dos evocadores espiritismo experimental da terceira parte das leis morais ele elabora o evangelho segundo o espiritismo porque a lei divina é um negócio muito vago muito abstrato a lei divina quando chegar no mundo espiritual você não vai encontrar uma lei divina escrita assim uma constituição federal código penal aqui como é que é matou a mãe vai pra onde não é assim não não é tão simples não a lei divina é muito mais sofisticada do que isso muito mais perfeita aperfeiçoada do que a lei humana e aí como é que a gente faz se não tem um texto pra ler não tem itens a lei divina está na consciência diz os espíritos se está na consciência não é um texto que se lê é um sentimento que se vive os espíritos missionários que evoluíram já conseguem viver esse sentimento que acessaram sua consciência eles reencarnam e traduzem isso em palavras surgem as religiões e os ensinamentos espirituais os espíritos dizem a Allan Kardec que Jesus é o tipo moral mais aperfeiçoado espírito puro por excelência e quando veio trazer a sua doutrina ele traduziu em palavras aquilo que o espírito puro já vivencia na intimidade as bem-aventuranças de Jesus é um desenho básico de como é que ele vive nas esferas dos Cristos essa é a ideia por isso que ele traduz daquela forma o evangelho segundo o espiritismo é o estudo das lições daquele que melhor revelou a lei divina de uma forma cristalina em perfeita sintonia com o que é a lei nas suas palavras ou em outras palavras o ensino de Jesus é o reflexo mais perfeito da lei cósmica essa é a ideia viver o evangelho de Jesus é viver a lei cósmica Jesus é a lei de Deus encarnada um dia a lei de Deus encarnou e andou com os homens o verbo se fez carne disse o evangelista João e a última parte das esperanças e consolações Allan Kardec daquela parte desenvolve aqueles conceitos e aprofunda na obra o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo e a obra o céu e o inferno que está sendo homenageada está sendo aqui considerada na casa é uma obra espetacular é uma obra que começa fazendo uma espécie de revisão de literatura das teologias especialmente a teologia ocidental cristã de onde nasceu quais são as suas origens as tradições religiosas ao longo dos tempos que estabeleceram uma teologia uma justiça divina específica e Allan Kardec demonstra que quanto mais o homem é material mais material é a sua compreensão da lei e da justiça divina quanto mais espiritualizado ele fica melhor ele compreende a justiça divina ele vai compreendendo isso e depois de examinar a tradição greco-romana para mais tarde a tradição cristã judaico-cristã das teologias ele em um outro momento da obra o céu-inferno em vez de ele próprio escrever ele passa o microfone para os espíritos se é para saber como é que é a justiça divina deixa os espíritos falarem como é que estão mandar whatsapp para os espíritos dizendo como é que está aí ia depender como respondiu ele catalogava então alguém que viveu uma vida sensual apenas na terra uma vida de compulsão de vício e aí ele entrevistava como é que a pessoa estava alguém que era um cidadão de bem alguém que cometeu um crime hediondo um homicídio como é que estava lá em relação a esse crime alguém que passou por uma expiação dura uma expiação terrena uma doença uma enfermidade pertinaz como é que estava após a morte com aquilo alguém que optou pelo suicídio tem um capítulo específico de espíritos suicidas e os espíritos é que vão dizendo e aí depois disso depois desse relato maravilhoso onde a gente tem uma verdadeira entrevista uma pesquisa de campo que ele pergunta os mais variados tipos de espíritos Allan Kardec faz as considerações a partir daí daquilo que os espíritos trouxeram especialmente numa parte chamada código penal da vida futura quando ele estabelece naquele código penalógico 33 incisos se não me falo a memória várias considerações várias colocações importantes e uma delas é um salto paradigmático que ninguém nunca antes falou dessa forma como Allan Kardec falou ele descreve a justiça divina de uma forma em que está agindo dentro de nós que quando você desencarnar não vai ter ninguém não vai ter o ministério público de um lado magistrado do outro o promotor e o defensor público não vai ter essa liturgia do ordenamento jurídico conforme a gente conhece aqui nesse mundo sabe por quê? porque a lei humana a lei humana pra ser executada precisa dos homens mas a lei divina não precisa dos homens pra ser executada na terra a lei humana pra ser executada precisa dos operadores do direito porque a lei é um texto o texto em si mesmo não funciona sozinho tem que ter os agentes para aplicar a lei mas na na vida espiritual a lei funciona a despeito dos homens quando eu chego no mundo espiritual ninguém vai me apontar vai me condenar e ninguém vai me absorver o tribunal é interior não precisa não precisa de mandado de apreensão e de busca da polícia federal não precisa disso porque acontece dentro da gente é o próprio indivíduo que estabelece o seu julgamento a consciência isso que é super interessante na obra kardeciana as considerações que Allan Kardec faz são sensacionais ele chega a dizer que o castigo castigo entre aspas de Deus em relação a um erro é a própria consequência do erro e da imperfeição que o sujeito carrega se eu sou impaciente se eu sou irritado eu chego aqui alguém vai me falar qualquer coisa eu me irrito com facilidade o castigo o sofrimento é a própria irritação que eu fico toda hora eu estou pavio curto tem gente que nem pavio já está explodindo isso já é o castigo porque esse é um sofrimento para o sujeito ele vai dizer em um dos primeiros incisos do código penal da vida futura toda imperfeição carrega consigo o seu sofrimento quanto mais imperfeito mais o espírito sofre em qualquer situação notem que coisa interessante as considerações kardeciana são sensacionais André Luiz no livro Ação e Reação eu já contei eu acho que eu já contei isso aqui nessa casa em um caso que eu tenho citado muito um caso que me chamou atenção ao relelo que fala de uma jovem atriz que engravida o companheiro vai adiante e abandona como era às vezes comum no passado não havia DNA na época ela ficou sozinha com a filha para criar teve que fazer uma série de renúncias abdicar de uma série de coisas reduzir o seu trabalho a um trabalho mais humilde modesto inclusive de costureira para cuidar da filha e dar conta da filha a filha cresce a história é muito longa mas eu estou resumindo chega um momento que a filha se casa mas não tem condição de se casar e está em uma no seu local vai morar com o marido dentro da casa com a mãe o tempo passa e os conflitos conjugais os atritos os dois a menina começa a ficar assume uma atitude leviana e começa a enveredar para uma repulsa da mãe até que chega um momento que ela e o marido resolvem expulsar a mãe de casa a mãe idosa já a cena final da mãe saindo de casa é interessante as malas assim na porta de casa eu não sei se é porque eu não me lembro agora se André Luiz diz a localidade se é Europa se é aqui eu sei que estava quase nevando o inverno frio e a mãe diz assim minha filha olha como está frio está inverno está muito frio lá fora e ela diz e daí eu não quero nem saber você vai sair hoje o mundo espiritual é magnífico ela vai fica na miséria nas ruas mas uma amiga de infância encontra ela lá e traz ela para morar com ela não tinha necessidade de passar por aquela prova fica na casa da amiga até o resto da vida e a filha aspas vai ser feliz vai ser feliz aspas porque a gente vê assim fez o mal nem se arrependeu você está dentro da cabeça da pessoa você não sabe aparentemente não teve remorso nenhum mas André Luiz descreve que dentro dela ela nunca esqueceu aquele episódio começou a se divertir a se entreter começou a se exceder aí começou os vícios os vícios sociais o abuso de álcool uma série de coisas foi enveredando para cá e para acolá e não conseguiu chegar 50 anos no corpo físico desencarnou cedo chegando no mundo espiritual ela chegou com uma paciente psiquiátrica com alucinações com delírios cega a mãe vai visitar e Allan Kardec diz no código penal da vida futura um dos maiores sofrimentos da criatura que fez o mal a outra pessoa é encontrar no mundo espiritual a sua vítima é um dos maiores constrangimentos a mãe se oculta então ela estava cega pega e disfarça só que na hora que está entregando a coluna espiritual para ela se tratar uma espécie de clínica ela começa a delirar e começa a falar alguma coisa e diz se acalme a gente vai cuidar de você ela diz quem é esse anjo que está me conduzindo que lembra a vozinha da minha mãe que há anos eu não ouço mas o que mais me chamou a atenção desse caso é que um dos maiores sofrimentos dessa mulher anos em regiões ubralinas era que ela morria de frio olha o que a nossa mente é ela morria de frio aquela noite fria que ela expulsou da mãe ficou na consciência de culpa não escapou o espiritismo portanto vem inaugurar essa era as considerações kardecianas em o céu e o inferno são sensacionais sensacionais porque vem dizer vem nos explicar que não apenas o algóis que faz o mal vai ter que ressarcir não com o outro mas com a lei quando eu faço mal a alguém eu não devo a ninguém eu devo a lei se eu se eu estiver convivendo com aquele que eu magoei melhor que eu consiga me recompor com ele porque eu estou no caminho com ele e se ele não quer regularizar comigo e agora fica magoado aí ele agora que está abraçando um problema então atenção aqui para sogras e genros e noras se você está muito magoada ou magoado cuidado não quero mais ver na próxima encarnação não quero passar junto então continue magoada para você ver que se não volta irmãos gêmeos a melhor coisa a melhor forma a melhor coisa que você faz se você quiser voltar junto com a pessoa odeie cultive bastante mágoa que vai voltar juntinho porque o ódio a mágoa vincula você quer se ver livre da pessoa o perdão liberta você do processo porque se alguém te magoa e você perdoa você sai do processo ele continua com o débito que ele vai regularizar com ele do contrário Jesus teria que reencarnar na família de Herodes Pilatos Anás Caifás porque eles fizeram mal agora precisa reparar com Jesus quando Jesus perdoa os seus algozes ele se retira do processo eles que vão ter que regularizar com eles com a lei não vai precisar do Cristo para reparar com o Cristo porque a gente vê espíritos no mundo espiritual sofrendo também por causa de mágoa anos assim a doutrina espírita portanto vem falar da era do espírito Joana de Ângeles que utiliza essa expressão a era do espírito imortal é inaugurada a partir da apresentação da doutrina espírita é inaugurada não é concretizada a gente vai defender aqui o raciocínio que ainda não se concretizou essa era e eu vou utilizar o raciocínio do próprio Allan Kardec na revista espírita de 1863 ele coloca um pouco de maneira resumida na conclusão do livro dos espíritos mas na revista espírita de 63 que é depois do livro dos espíritos ele elabora melhor esse texto onde ele vai dizer que há alguns períodos pelos quais a humanidade está passando ao longo do desenvolvimento intelecto moral e ele diz que o primeiro período ele chama de período da curiosidade é o período em que os fenômenos mediúnicos explodiam porque eram muita ignorância ao longo dos séculos foi assim e tornou-se ainda mais potencializado no século XIX naquela ignorância toda quando as mesas girantes quando os fenômenos explodiram por quê? porque como era ignorância os espíritos tentavam sacudir a criatura humana e chamar atenção para a realidade espiritual e como era muita ignorância aqueles fenômenos avulsos geravam interesse dentro da superstição e da ignorância das pessoas o segundo período diz Allan Kardec é o período filosófico período filosófico ele vai dizer é quando o espiritismo chega porque o espiritismo não vai se preocupar com o fenômeno não desvaloriza o fenômeno o fenômeno é importante através do fenômeno que a doutrina veio que os princípios doutrinários chegaram da mesma forma nas nossas casas a gente não negligencia o fenômeno mediúnico mas o fenômeno é a moldura o quadro é mais importante do que a moldura por quê? porque se o fenômeno foi espetacular mas os princípios que são ensinados pelo fenômeno foram incoerentes foram sem sentido ninguém adere mas diz Allan Kardec que há muita gente que abraça a doutrina pela clareza e pela lógica do seu raciocínio e nunca viu um fenômeno nunca participou de uma sessão de fenômeno porque tem uma maturidade que Kardec chama de senso moral aquela maturidade de compreender a lógica sabe que é assim compreendem e foram convencidas pelo raciocínio pela coerência pela lucidez período filosófico Allan Kardec vai dizer que é a partir da publicação do espiritismo só que Kardec vai dizer que a gente entra logo depois num segundo período um terceiro período que ele chama período da luta os espiritualistas em geral e os espíritas em particular são perseguidos são combatidos são atacados as ideias espíritas não são aceitas com facilidade há uma reação geral a gente viu isso na época de Allan Kardec espíritas sendo presos sendo execrados sendo ameaçados de morte aqui no Brasil no pioneirismo do espiritismo aqui no Brasil a gente viu os grandes avatares e pioneiros do movimento espírita inicial Ivon Costa Bittencourt Sampaio Bezerra de Menezes Eurípides Bassanufo Fernando de Lacerdo Ivone Damaral Pereira o próprio Chico Xavier e tantos outros que experimentaram as mais acerbas as situações mais vexatórias e tiveram que levar adiante período da luta diz Nietzsche reconhece-se a grandeza da ideia pelas reações que a ideia provoca a ideia espírita produziu uma série de reações então é o período da luta que de maneira geral eu acredito que nós nos tempos atuais já temos superado esse período claro que ainda as ideias espirituais e espíritas são combatidas mas não como aconteceu no passado são combatidas pela resistência individual mas também recebe a adesão de muita gente em face da nossa maturidade a nossa maturação que já compreende melhor essas ideias espirituais o quarto período Kardec chama período religioso eu acho que boa parte da nossa população se a gente for porque esses períodos se mesclam não é assim tão fechado estático eu acredito que a gente já está nesse período eu vou explicar porque o período religioso é o período em que a gente começa a se interessar pelo aspecto ético pelo aspecto moral pela aplicação da filosofia pela aplicação do raciocínio a gente já se sensibiliza com a moral espírita basta ver um público desse segunda-feira de noite eu só estou com o almoço e o café que me deram aqui e acredito que muita gente está assim porque saiu do trabalho e veio direto para cá estamos aqui interessados na moral espírita porque aqui a gente não vai ter fenômeno a gente não vai entrar em transe não vai dançar macarena então é as ideias a moral espírita que nos interessa o conteúdo espírita que nos interessa para nossas vidas porque temos necessidade temos sede temos sede de alimento espiritual cuidar da nossa mente como a gente cuida do corpo esse despertamento eu acho que boa parte de nós já já vivenciou já vivencia a tentativa de aplicação daí aquele conflito aquela ambivalência psicológica descrita pela psicanálise que Paulo resumiu muito bem na epístola aos romanos quando disse o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero esse eu faço mostrando que era uma criatura ambivalente sabia de algo mas não necessariamente conseguia concretizar eu acho que a maioria de nós vive isso já conhece e nem sempre consegue aplicar totalmente nas suas vidas é esse conflito essa dualidade que a gente vive hoje do discernimento mas não necessariamente os sentimentos já estão moralizados a gente já está esclarecido mas não moralizado e passamos para um período seguinte o quinto período que Allan Kardec vai chamar período intermediário e ele não descreve ele não explica que período é esse ele vai dizer que esse período é o período de transição um período transitório naturalmente que esses elementos de tentativa de aplicação etc essas angústias essa necessidade de aplicar na prática e não conseguir necessariamente insistir insistir até conseguir vencer romper com esses atavismos ancestrais esses instintos primitivos que a gente guarda de milênios a nossa herança animal ainda é muito predominante predomina sobre nós temos milênios diz Chico Xavier na sombra e alguns minutos onde a gente acendeu uma vela é claro que a escuridão ainda predomina embora não consiga diluir eliminar a claridade da vela pelo contrário é a vela que vai diminuindo a intensidade da treva estamos nesse período religioso e talvez já chegando no período intermediário e o último período o sexto período Allan Kardec vai chamar período da renovação social é quando o indivíduo já vive por dentro e irradia por fora eu acho curioso porque assim o da renovação social é o último e a gente quer começar pela renovação social por isso esse mito essa fantasia esse fetiche da mudança da sociedade pela política não que a gente não deva lutar por melhorias sociais não é isso mas não vai dar certo começando pela sociedade e depois pelo sujeito por isso que a ideia é penosa e é devagar do sujeito para a sociedade a gente já tentou transformar a sociedade de todas as formas mas o nível de consciência predominando em determinado grau qualquer forma de organização social vai ser corrompida vai ser alterada porque são criaturas humanas que estão ali os representantes de maneira geral eu não estou falando de política partidária aqui os representantes das nações não apenas do Brasil das populações são representantes que refletem o nosso estado refletem o nosso nível de consciência nós em pequena escala fazemos aquilo que eles fazem em larga escala Kardec tem um texto que ele fala sobre isso perguntam a ele Domício Nero imperador de Roma se ele reencarnar e não fazer tanto mal será que ele evoluiu? e Kardec diz não necessariamente ele pode reencarnar em uma reencarnação obscura não ter o poder de imperador que ele teve e não fazer tanto mal porque como imperador ele tocou fogo em Roma e Kardec ainda diz assim não sei se era uma ironia francesa que ele usou ele diz assim e como sujeito anônimo ele toca fogo só em uma casa faz muito menos mal e o fato de passar uma reencarnação sem ter feito muito mal ou não ter feito mal não quer dizer que a maldade não exista dentro do sujeito então ele pode passar uma reencarnação anônima sem ter feito mal e depois voltar ao poder e aí ter oportunidades de fazer o mal em grande escala o que eu quero dizer com isso é o seguinte tem muita coisa que a gente tem que ainda não foi trabalhada e só não fomos testados tem coisas imperfeições nossas e tentações nossas que a gente ainda não teve oportunidade de ser colocado para ser testado então muito cuidado com isso muito cuidado com isso então período da renovação social o período da renovação social é o período em que o indivíduo já internalizou a luz ou parte da luz que ele já conseguiu compreender não é o indivíduo santo perfeito mas é o indivíduo moralizado e ele então irradia para o contexto aquilo que ele já conseguiu internalizar o período da renovação social em nossa forma de entender é a era do espírito que é o tema da nossa palestra a era do espírito é quando a gente já está mais conectado wi-fi banda larga fibra ótica de maneira permanente com as verdades espirituais à nossa volta porque todos nós em algum momento sintonizamos e saindo sintonizamos e saindo mas a nossa banda larga ou a nossa internet é 2G ainda é aquela coisa que fica oscilando toda hora não se conecta de maneira permanente a era do espírito a gente vai estar conectado de maneira permanente não vai ser um estado específico que a gente fica emocionado a gente chora a gente se lembra de algo espiritual fica intuído fala cada palavra bonita e depois a gente tenta repetir aquilo não sai da mesma forma a gente volta ao nosso nível assim baixo humano mundano a era do espírito é a era onde vai predominar o foco nas questões essenciais nas questões espirituais e as questões não essenciais serão utilizadas mas não serão fixadas porque a gente se fixa naquilo que não é essencial e se desconecta daquilo que é essencial e quando eu falo isso eu não estou falando apenas daquele apego bem infantil aquele apego assim básico das coisas materiais dos objetos isso daí é o mais simples quando Kardec fala que o obstáculo maior do espírito para evoluir é o apego às coisas terrenas a gente já pensa na conta bancária ou em alguma coisa de valor isso é o de menos tem coisas terrenas que a gente se apega que não são essas coisas materiais mas são coisas desse mundo tem muita coisa assim vou tocar na ferida logo eu tenho um filho de quatro anos eu olho aquela coisinha e acho que a propriedade minha é minha hoje antes de sair de casa ele veio todo sedutor cheio de argumentos quatro anos cheio de argumentos eu queria um hamster me prometa me dar um hamster eu cuido dele eu prometo arrumar meu quarto etc eu fico olhando pra ele a gente combinou eu e a mãe a gente combinou que não entra animal lá em casa porque cachorro ela pode me chamar de cachorro só tem eu se entrar um animal eu saio porque na conjuntura atual não dá talvez depois e aí a gente conversando e eu olhei pra ela e ele todo cheio de retórica de argumento poder de convencimento prometendo isso e aquilo eu olho pra aquilo e disse isso daí é meu é propriedade minha e é natural a natureza nos dá essa sensação porque como é frágil e é vulnerável precisa de cuidado precisa que eu impunha porque com essa mentalidade ele chega na janela ele pode pular eu não tenho discernimento precisa mas a vida vai me pedir em algum momento pra eu liberar olha que coisa que parece que não é de Deus isso me dá eu me apego eu cuido e todo amor cuidado é uma sensação de posse de pertencimento e mais tarde eu tenho que liberar o que é amor em uma fase que é impor é ter um controle maior em outra fase é um profundo desamor porque se eu ficar controlando ele e sufocando ele quando ele tiver 30 anos eu vou estar magoando ele eu vou estar ferindo ele mas mais do que isso a minha função como pai é transitória porque ele pode morrer ele pode desencarnar hoje o menino caiu a mídia noticiou a polícia está trabalhando segundo a imprensa com a hipótese de acidente por que não pode acontecer comigo? caiu de um andar alto de um hotel aqui de Salvador e morreu menino de 12 anos se foi acidente uma fatalidade portanto por que não pode acontecer com alguém de nós? a minha função toquei na ferida né? a minha função é temporária os vínculos que eu tenho de pai, mãe, esposa, marido etc são temporários são tarefas e papéis do encarnado André Luiz chega no mundo espiritual e quando depois de sofrer está em nosso lar a mãe vai visitar ele quando ele vê a mãe quando ele vê a mãe ele abraça o colo da mãe deita no colo da mãe começa a chorar e começa a se queixar de tudo do quanto ele tinha sofrendo etc como se ele fosse a vítima né? começa a se queixar do tratamento que ele tem recebido ali na colônia começa a fazer um rosário de queixas e a mãe em algum momento diz assim é o espírito superior mas em algum momento ela diz assim cala as tuas queixas meu filho porque quando você fala assim ao meu coração o meu sentimento de amor terreno de mãe volta e eu tenho a vontade de pegar você nos braços e defender você aqui de todo mundo de dizer que as coisas aqui estão injustas são injustas e de advogar em sua causa mas esse é um amor terreno aqui a gente aprende a sublimar e educar o nosso amor porque eu não sou a única mãe que chora a saudade do filho e você não é o único filho aqui que sente a falta da mãe recomponha-se olha só eu contei aqui já eu já estou caminhando para o encerramento eu perdi um HD eu HD das palestras da edição eu disse ai meu Deus um monte de arquivo conteúdo eu fiquei desnorteado eu passei assim uma semana parecendo aquela série Lost sabe depois eu fiquei pensando se eu perdi um HD e fiquei desnorteado imagina quando eu perder o corpo desencarnar porque é verdade você vai viajar e mora fora no exterior você passa uns dias ainda deslocado fuso horário linguagem alimentação cultura a forma de falar os hábitos daquele país é diferente quando você viaja você passa um período a se adaptando a desencarnação é uma viagem sair do corpo deixar o corpo até o CPF sujo no Serasa deixa então não é brincadeira por isso a era do espírito é viver em conexão com as verdades espirituais são os meus papéis eu tenho que viver esses papéis aproveitar até eu estava pensando nisso outro dia aquele afeto familiar seja marido seja esposa seja filho seja mãe aproveite porque você não sabe como é que vai ser depois veja eu citei o André Luiz André Luiz estava numa região a mãe estava em outra ele não via ela não tinha condição de vez em quando ela ia visitá-lo você não sabe se aquele afeto com o qual você está vivendo você vai estar com ele futuramente o amor sempre une as criaturas mas a curto médio prazo você não sabe quanto tempo demorou para vocês reencarnarem juntos e quanto tempo vai demorar depois para vocês se reencontrarem a reencarnação também localiza todo mundo democraticamente espírito superior espírito inferior espírito zombeteiro todo mundo no mesmo lugar a gente pode conviver com os espíritos de diversas faixas aproveitar portanto essas funções transitórias aproveitar mas saber que são transitórias não se reter a elas não se fixar a elas isso é era do espírito para concluir o meu comentário me permitam dizer duas coisas rápidas a primeira coisa é que quando eu li pela primeira vez o livro Paulo Estevam uma das coisas que mais me impressionou na obra foi ver aquele homem doutor da lei fariseu mudar o comportamento de começar a alterar o comportamento mas o que mais me chamou atenção foi ele fazer viagens ao longo do mundo inteiro viajar centenas ou até milhares de quilômetros para falar sobre o cristianismo a três quatro pessoas três quatro pessoas aquilo foi uma das coisas que mais me marcou a única experiência parecida que eu já vi revivendo isso foi Edivaldo Franco que está sendo homenageado com o filme ele foi a única experiência que eu vi de uma maneira tão próxima ao apóstolo Paulo fazendo isso viajando entrando por lugares de trator falando em Portugal na ditadura de Salazar por exemplo nas grandes ditaduras em Cuba em várias regiões ele falou sofrendo risco de vida experimentando os climas mais hostis às vezes levando a palavra espírita para duas três pessoas que estavam fundando uma casa isso é viver a era do espírito isso é viver a realidade do espírito e a gente ainda precisa viver essa era porque se não se a gente já estivesse vivendo essa era esses números do suicídio já tinham abaixado que a casa aqui está reforçando com campanha com vídeo com caminhada em prol da vida tudo tem abaixado diabetes por esclarecimento cardiopatia hipertensão arterial o suicídio só aumenta só aumenta a cada ano porque sabe o que é mais curioso é porque não dá tempo de falar mas o suicídio você faz um movimento de conscientização para diabetes para hipertensão essa conscientização resolve funciona as pessoas começam a mudar de hábito por incrível que pareça dependendo de como a gente faz abordagem sobre suicídio os casos aumentam por isso que a imprensa toma muito cuidado na divulgação de conteúdos porque algumas pessoas se sentem estimuladas a reproduzir algumas pesquisas apontam o jovem que é mais impulsivo e portanto se é mais impulsivo no suicídio também é mais impulsivo que os períodos em que o jovem se mata geralmente é dia de semana porque final de semana normalmente está com a família quer ver outro dado interessante de pesquisa mês de dezembro período de natal que cresce o número de depressão e que aumenta o número de suicídios em geral mas no jovem não há ou há muito pouco por quê? possivelmente porque ele está com a família a família está mais presente ali outra pesquisa diz que boa parte dos suicídios ou tentativa de suicídio de jovens acontece no segundo semestre a hipótese está associada ao período escolar as notas não estão muito bem além da variável das decepções amorosas então como é que a gente como é que a gente entende essa era do espírito se não examinando essas questões como é que uma criança de sete anos como foi noticiada há pouco tempo opta pelo como é que uma criança de sete anos resolve não viver mais precisamos portanto dessa era do espírito quando isso ocorrer a nossa conexão com o mundo espiritual vai ser constante a vinculação com o mundo espiritual vai ser tão constante tão constante que a gente vai ter sempre uma antena ligada na sensação de que nós estamos a sós que o tempo todo a gente pode acionar esse wi-fi pode acionar essa conexão e o mundo espiritual e o mundo material estarão mais confraternizados viveram portanto o período da renovação social muito obrigado muita paz que a gente vai ter o próximo